Então, aí ó, já é o próximo atleta que vai entrar, é croata ele, é o Baron, o Matia Baron tá ele aí, se preparando enquanto o McLenagan tá aí sentado, é, ansiosíssimo ali pela divulgação da nota. Sai ou não sai? Vamos lá! Aí, demorando um pouco aí a decisão do juiz, e aí ele vibra, aí ó, primeiro lugar, 14-2-6-7. Justo, muito justa essa primeira colocação pro atleta até o momento, os atletas que cumprimentam também sabem que ele foi melhor, ó, o croata cai pra segunda colocação, mas vem Croácia de novo, tem outra participação dos atletas da casa agora. Matia Baron, tá aí, e a torcida tá junto dele, vamos vê-lo. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.